Simplesmente posso esperar Aqui por você Uma eternidade Uma tarde inteira Simplesmente posso encontrar Qualquer distração Ruas da cidade Restos de uma feira Tomo um atalho lá Só pra te perder Enquanto olho os aviões Nada tremeu no ar Não vi nenhum sinal Simplesmente posso esperar Simplesmente posso esquecer Da guerra ou da paz Uma eternidade Uma tarde inteira Calmamente posso contar As nuvens no céu Rostos na vidraça Flores dessa praça De sua consolação Só pra coincidir Leio manchetes por aí Nada tremeu no ar Não vi nenhum sinal Mesmo assim eu posso esperar Até deixar Um recado na tarde Uma simples saudade Que você vai sentir Quando sentar-se à mesa Uma simples certeza Que agora é você Quem espera por mim Eu não sei se você Simplesmente posso esperar Aqui por você Uma eternidade Uma tarde inteira Simplesmente posso encontrar Qualquer distração Ruas da cidade Restos de uma feira Eu tomo um atalho lá Só pra te perder Enquanto olho os aviões Nada tremeu no ar Não vi nenhum sinal Simplesmente posso esperar Até deixar um recado na tarde Uma simples saudade Que você vai sentir Quando sentar-se à mesa Uma simples certeza Que agora é você quem espera por mim Até deixar um recado na tarde Uma simples saudade Que você vai sentir Quando sentar-se à mesa Uma simples certeza Que agora é você quem espera por mim O que você vai sentir Quem espera por mim Ou você vai sentir E quem espera por mim Que agora é você quem espera por mim O que é isso?